Vai ter que matar o Dan E Dan, tudo a ponta ali não tá das melhores não, amigão E aí galera, Renan aqui do canal Maquilândia com vocês mais uma vez E dessa vez vamos trazer uma gameplay de Fallout 4 Nosso 38º episódio da nossa série de Fallout Bom galera, nossa próxima treta aqui é Inconvenant Eu tenho que descobrir algo sobre uma patrulha desaparecida Opcionalmente eu posso dar uma olhadinha aqui atrás que tem umas pistas Vamos xeretar e vamos ver o que a gente acha das pistas aí Bom galera, se vocês puderem, eu queria pedir pra vocês colocarem nos comentários O que vocês estão achando da nova estrutura do canal Que a gente tá fazendo assim como se fosse um esquema de TV Cada dia a gente posta um vídeo de um jogo diferente Em vez de a gente fazer as séries e ficar repetindo os jogos Porque daí assim, pensando, por exemplo, tem gente que gosta mais de Fallout Tem gente que gosta mais de Assassin's Creed Então a gente queria dar uma diversidade aí pro pessoal A gente vai fixar os dias, vai publicar pra vocês E vamos dar uma olhada aqui o que que tá acontecendo Queria aí o feedback de vocês Eita, temos vacas mortas, tem um cidadão Bom, não coletamos nenhuma informação útil aqui E essa cidade aí eu acho que era uma referência ao Walking Dead Aquela comunidade que eles construíram e moraram Tá bem bacana, tá bem legal Gostei lá dentro, tá bem preservado Eu gostaria de ter essa cidade como acampamento Sabe, ia ser bem bacana Vamos lá, o tiozinho das perguntas louco Opa, podemos entrar Podemos entrar Eu vim falar de vocês, estamos visitando Eu faço coisas, coisas pra loja Me chamam de Itália Tem tempo para algumas perguntas? Se for já, claro Vamos ver Estou procurando uma garota O nome dela é Melly Stockton Sabe de alguma coisa? Ah, infelizmente não Espero que ela esteja bem Sabe alguma coisa sobre a caravana? Nossa, ela até está estranha Todo mundo agindo no meio do suspeito O que vocês estão escondendo? Escondendo? Como assim? Nós somos amigáveis, ocupados Tem que ir Ih, deu algum rolo aqui galera Deu algum rolo Olha, eu acho que a galera está escondendo alguma coisa Vamos conversar com esse senhor aqui Meu nome é Jacob Estou no Comando Cidade Que bom que passou o protesto Nossos portos estão sempre abertos Para pessoas de boa qualidade Não tem como você não saber de nada, cara Vamos lá Posso fazer algumas perguntas? Claro A caravana O que você sabe da caravana? Pessoal do Stockton? Ninguém viu Ninguém viu Dan disse que você está mentindo Acho que Dan está pegando só na cabeça Até por demais O único segredo que temos aqui São os ingredientes da limonada de Deezer Conforto, tá tudo bem O prefeito não sei Ele sabe, mas eu acho que ele talvez não esteja diretamente envolvido É, ó, fala o cara do portão trabalha sério demais, mas você é bem informado, eu falo que você sabe tudo O que você faz por aqui? Um pouco de tudo, trecho as coisas para os homens fazerem Para se sentirem no comando Vem para a compra, te garanto um bom preço Não, eu quero saber, o que você sabe? É, por que você é tão amigável? Todos que passam o teste são bem vindos para visitar, mas somos bem exigentes quanto a quem pode morar aqui E ter uma atitude positiva é importante para nós É isso aí, tem que ser legal, ah, entendi E a caravana? A caravana... E você sabe alguma coisa? Você fala do com o Dan, ela não gosta do Dan, já deu para perceber isso? Por que ele faria isso? Ah, pessoas tem inveja de levar uma vida melhor e fariam de tudo para arrastar todo mundo para o seu nível É, o Dan acho que está ajudando as pessoas, mas ele não sabe nada sobre fazer a comunidade um lugar melhor Mais seguro Ele deve ter deixado por ter deixado você entrar Se o complexo realmente fez algo precioso pela caravana dele é porque tiveram motivos para isso Motivos melhores do que um homem comer... Ixi, ela falou da caravana Você me bem estava só falando bobagem, esquece que falei sobre isso É sobre o complexo, tenho que ir Ih, você já se enrolou Você já se enrolou Tem um complexo secreto aqui Ah... Descubra informações sobre um complexo Os sobreviventes da caravana podem estar lá Ótimo, agora só temos que encontrá-lo Se tem alguém que saiba onde fica o complexo É Jacob Ele como é dessa cidade Seus memórias não são das melhores, mas vi... Ele vive lendo um pedacinho de papel para digitar uma senha Talvez encontre isso Posso fazer algumas perguntas? Poderia falar do complexo? Ah, isso é interessante, mas não posso dizer que eu te ouvi falar de um complexo, é isso? Então tá bom, ele não quer falar... Ele não quer falar... Mas ele tem um papelzinho Onde que é a casa desse cara? Vamos achar o papelzinho Vamos fechar a portinha Espero que eles não enxerguem através das portas Oxi Ah, o cachorro abriu a porta Vamos lá Bom galera, cheitamos o computador O computador fala claramente aqui Sobre o que tá rolando Aqui é um lugar de fachada Eles tem o complexo O complexo realmente existe Eles tão aprontando Ixi, o cara tá me ameaçando Que decisão precipitada você tá falando? Talvez o seu próximo destino não goste muito de intrusos Não sei o que você tá falando Pense no que vai fazer, camarada Tô achando galera que esses caras são tudo sintéticos Que aqueles humanos lá Eles tão tudo disfarçado Ei Dan Descobriu alguma coisa? Eles falam sobre os sobreviventes no complexo Encontro você lá para resgatarmos a caravana Vamos atravessar o rio nadando aqui Isso faz sentido O teste de início do cara Ele era muito complexo É coisa de seres muito inteligentes Então com certeza nós teremos Nós teremos sintéticos aí Oi pescador Ah, falaram de você lá na cidade Tá bom, tá bom Mas que eles falaram de vocês Eles falaram Bom galera, entramos no esgoto aqui Aqui é a entrada do complexo Vamos falar com o Dan Esse seu deu tudo, cara Você tá sempre reclamando O que são sintéticos? Sintéticos são pessoas feitas pelo instituto É, tudo sintético Máquinas avançadas Talvez até sejam humanas Porque ninguém consegue diferenciar elas da gente Todos na comunidade tem medo de sintéticos e do instituto O que é um instituto? Pergunte se há três pessoas diferentes e vai receber três respostas diferentes Bem diferentes A maioria das pessoas acreditam que o instituto tá por trás de todas as coisas ruins da comunidade Sua irmã desapareceu e seu Brahmin fugiu Foi o instituto Um assentamento é mais sacrado no meio da noite? Foi o instituto Mas nunca encontrei uma única pessoa que tivesse prova dessas coisas Entretanto, os sintéticos são reais Isso não dá pra negar Então o instituto tá se infiltrando no meio da gente Duvido que seja pro nosso bem Os subviventes não vão se resgatar sozinhos Olha o bug do cachorro ali, galera Entramos Tem gente ali Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi, galera Tudo bem? Como vai? Calma, calma Eu tô tentando passar um sabão nos caras Vê se não é do pessoal Uh Tentei dar um sabão nos caras ali Mas os caras são esperto Armas laser Certeza, são sintéticos A luz na cara atrapalha a gente Obviamente É, eles tão virando pra outra coisa Oxe Ah, eu não queria matar todo mundo aqui Tem um turrete ali Que tá Julgando bala pra tudo quanto é lado Parâmetros de referência do paciente 12 Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Onde eu estou? Olha, olha, olha Como estão os sinais vitais do espécime Um pouco estável Mas dentro das Das o quê? Quem é você? Eita Estão picando, cara Fale apenas quando falarem com você Por favor, continue Sentiu falar com o Nossa, as mesmas perguntas lá Oi, amiga Vai picar bala em mim também? Oi E aqui você está O trabalho Minha vida inteira Preste a ser arruinado Por seus esforços Para encontrar A suposta filha Do Stockton Sabe que ela é provavelmente Um sintético, certo? Se dinheiro não for tudo O que importa pra você Talvez possamos parar isso Antes que seja tarde demais Amanhã é sintético Por que outro motivo Atacaríamos a caravana dela? Após testes Temos mais 70% Que nosso diagnóstico inicial Estava correto Eu teria que fazer Uma autópsia Para ter certeza O que você faria Se sua família Tivesse sido destruída Por um sintético Bem na sua frente Quando era só uma criança? Aceitaria sem maiores problemas Ou faria algo a respeito? O que aconteceu? Em Diamond City Em Diamond City Uma vida atrás Meus pais e outras pessoas Foram massacradas por alguém Inicialmente pensamos Que era um maníaco Era humano Mas naquele dia Descobrimos Sobre a recente criação Do extintuto Os sintéticos Enquanto o extintuto Andar invisível Entre nós Vão atacar Sem qualquer um aviso E nos controlar Pelas sombras E de que minha vida inteira É para desenvolver um teste Para detectar esses sintéticos Escondidos Para expô-los Para que eles não sejam Para que sejam então Erradicados A véia é doidona É um abrigo de pessoas Que ficaram perturbadas Pelas ações do instituto É um lugar de segurança E recuperação E realmente galera Eu quebrei a cara Porque eu achei Que aqui ia estar Cheio de sintético E que aquilo ali Era fake Mas deixa eu Continuar aqui Propor um acordo Se deixar me livrar Do sintético Do Stockton E continuar nosso trabalho Cubro qualquer recompensa Que ele tenha oferecido Já atingi minha cota De piração Nesse contrato Nada feito Felizmente para mim Não era como Você que eu estava falando Se ficar lá Dessa maluca A gente vai ter Problema sério Bom galera Isso aqui com certeza É uma escolha Muito importante Mas é o seguinte É Eu vou ter Aceitar a oferta dela Porque o que os sintéticos Estão fazendo Não são certos Eu não julgo certo Eles estão destruindo Todo mundo Eles estão infiltrados E aparentemente o Dan Que realmente é o sintético Vai ter que matar o Dan E o Dan Tudo apontaria Não está das melhores Não amigão Pareceu Espera aí Vai matar a menina Ela tinha quase certeza Ela pegou e deu choque Na menina E a menina Componente sintético Ela era uma sintética mesmo Bom galera É o seguinte Então no final das contas Eu achei que era Todo mundo sintético Eu quebrei a cara Muito legal Bem feito Porque eu esperava uma coisa E o que acabou acontecendo Foi a coisa completamente oposta Na verdade Convenente uma cidade De aparências Eles querem atrair as pessoas E eles querem acabar Descobrindo os sintéticos E como derrotar elas Eu não achei que o teste Que eu aprovasse Ia matar a menina Mas a menina era um sintético Também Que é um robô Os robôs estão copiando Os seres humanos Isso eu não acho muito legal Eles se infiltram E aparentemente Eles estão por trás De muitas coisas ruins Bom galera É isso aí Nosso vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido Por estar acompanhando a série Acompanhe os outros vídeos E as outras séries do canal Também Nós temos Witcher Nós temos Assassin's Creed Nós temos Bioshock Entre outras coisas Estamos postando aí Vídeos diariamente Se você ainda não for inscrito No canal Não esqueça de se inscrever E dá aquele tapão No like hein galera Muito obrigado Mais uma vez E lembre-se Vocês são OP